Olá, turminha do segundo ano! Vamos agora para mais uma aula de matemática, não é? Vamos pegar o nosso livro 3, da página 71 até a página 73, tá certo? Vamos iniciar hoje com a página 71. E olha só, vamos falar sobre instrumentos de medida. Isso mesmo, os instrumentos de medida, eles nos auxiliam a obter resultados no nosso dia a dia, não é verdade? Em fazer algumas medidas, em tirar algumas medidas e a gente obter aqueles resultados que a gente precisa, tá certo? Olha só, para medirmos as horas, usamos o quê? O relógio. Isso mesmo, para medir as horas, utilizamos o relógio, não é? Isso, para medirmos a massa, utilizamos o quê? Uma balança, que a tia não tem aqui, mas a tia trouxe a imagem da balança, é para medirmos a massa, não é? E para medirmos a temperatura, utilizamos o termômetro. Isso mesmo, para medirmos a temperatura, utilizamos o termômetro. E tem vários outros instrumentos de medida, como para medir o comprimento, a tia trouxe aqui uma trena, chama-se trena. Isso é o quê? Essa trena, ela serve para medir o comprimento, não é? Então, existem vários instrumentos de medida, tá certo? Temperatura, termômetro, não é? A massa que é a balança, né? O comprimento que a gente usa a trena e o tempo que a gente usa o relógio, não é? Então, olha só. Aí na página 71, tem um RA, que você pode assistir esse RA, que tem vários instrumentos de medida, e você vai nomear eles, colocar o nome dele, dar nome a cada instrumento. Então, vai lá, pega o celular, coloca o RA aí na página, tá certo? Tem aí, ó, o símbolo do RA. Coloca o celular direcionado ao RA e assiste o RA, tá certo? E vamos responder, tem mão na massa na página 71. Então, a mão na massa tem, liga os instrumentos às respectivas grandezas. Então, você vai fazer a leitura para medir a temperatura. Eu uso o quê? E você vai ligar, não é? Bem fácil, bem fácil mesmo. Vamos lá, crianças. Na página 72, já tem o segundo, que é observe as situações a seguir e marque com X o quadrinho que indica instrumentos de medida adequado para cada uma das situações, tá certo? Então, tem algumas situações aí. A gente vai fazer a leitura e depois você vai marcar a resposta correta, tá certo? Na primeira situação da letrinha A, né? Minha irmãzinha é pequena. Então, qual é o instrumento de medida necessário? Letra B. O meu gato é mais pesado que um coelho. E aí, gente, qual instrumento de medida? Letra C. Eu sou o mais alto da minha turma. Vamos lá. Leiam agora os instrumentos de medida e marcam o instrumento necessário, tá certo? Na letra D. Hoje está mais quente que ontem. Isso mesmo, quente. Então, qual é o instrumento de medida que a gente precisa? Então, você marca na resposta correta. No terceiro, complete as frases com as palavras do quadro a seguir. Então, tem algumas palavras quente, alto, pesado, baixo. Então, você vai completar. Vai ler a letra A, letra B, letra C. E vai completar com a palavra correta, tá certo? Então, hoje vamos responder só até aí a página 73, tá? Falando sobre os instrumentos de medida. Lembrando que eles são importantes para a gente ter alguns resultados, né? Obter alguns resultados em atividades do nosso dia a dia, não é? Em ações que a gente realiza no nosso dia a dia, tá certo? Então, responde as atividades, tá bom? E tchau, tchau, crianças. Até a próxima aula.